E aí galera, estamos aqui nessa próxima banda aí de Vitória da Conquista, estamos cruzando o Brasil aí no Fitmob, viu? Acho que não tem nem vídeo aí mostrando esse tipo de odisseia aí. A gente ponta a ponta, até a Argentina. Vamos para a chocolate, para a Argentina. Vamos para o Fajós, visitar aí as adegas, apesar de não beber, mas a gente visita. Mostrando que os carros pequenos, as pessoas falam que esse carro aqui só é para o centro, para andar na cidade. Não tem carro bom para a viagem, carro bom para a viagem é o consequente. Eu já vi de vários carros para cá, quem vê os vídeos já viu, né? Já vi uma vez de Argo, e no Honda Novo também, tudo zero. Todos os carros que eu estou citando aqui é zero. Argo Novo, Honda... O limite de velocidade é de 60 km por hora. O WR-V novo, duas vezes no Gol e uma vez no Mobi, todos eles zero. Zero, 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 entendeu? Todos eles do ano. A mesma coisa do Mobi aqui, faz a mesma coisa. Anda bem, no momento ele está fazendo 17.6. 17.6. O limite de velocidade é de 40 km por hora.